Fala galera, aqui é Chapa Noob com mais um vídeo de Don't Starve Vamos fazer hoje aqui a... Vamos dar uma olhada aqui nos poderes do robôzinho Caramba, o nome dele acho que era WX78 Cara, se eu tiver errado com o nome, não usou aí nos comentários não, tá? É que eu acabo esquecendo mesmo os nomes de personagens que eu não costumo jogar muito Esse robôzinho acho que eu joguei só uma ou duas vezes Não sei porque eu tô pegando flor, eu não preciso pegar flor, come aí Eu tomei um pouco de dano aqui, só pra mostrar depois quando eu tomar o raio, quanto que ele vai subir Já provavelmente já vai chover amanhã, no dia 2, porque eu deixei com bastante chuva E eu quero testar também se ele fica mais forte, isso daqui que eu tava em dúvida, né? Porque normalmente, ó, é 4 machadada 4 machadada e você mata ele Então eu quero ver se eu tomar o relâmpago, ele ficar sobrecarregado, se ele dá mais dano ou não Tá, ele tem... nos poderes dele tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem é que ele fica iluminado, então dá pra você andar de noite, não precisa se preocupar com fogueira E você fica rápido, aumenta bastante a velocidade dele, então dá pra você correr pra lá e pra cá rapidinho E o lado ruim é que quando você leva o raio Ah, o outro lado bom, né, que eu acabei esquecendo, é que sobe a vida Sua vida sobe acho que 50, eu sei que fica no máximo aqui Vai ficar em 100 aqui quando der o raio E agora o lado ruim O lado ruim é que quando você toma o raio a sua sanidade cai demais Eu não tenho certeza quanto que caía Caramba, quanta aranha Ah, acho que devia cair aí uns 40, alguma coisa assim, 30, 40, não tenho muita certeza Acho que uns 30, 40 E quando chove, tem um outro lado ruim também Que quando cai água nele, dá aquela faiscada E cada faiscada que ele toma, cada água, gota de água que cai nele Ele perde 1 de vida Então você vai ficar sempre tomando dano Pra jogar com ele, você tem que jogar com um guarda-chuva Ah lá, começou a chover, ó Ah lá, essas faiscadas, ó Vai cair 1 por vez que dá essa faiscada lá Então você vai perder muita, muita vida Dependente de quanta chuva vai ter, né Se cair chuva o dia todo, se você não tiver com guarda-chuva Fica complicado E agora começou a chover, daqui a pouco deve cair um raio O estômago, a fome não melhora, mas a vida vai melhorar Então acho que não vai precisar se preocupar muito Aí, a vida aumentou pra 100 A sanidade caiu, acho que tava 90 e pouco, caiu pra 50 e pouco Fiquei mais rápido, né? Vamos ver se eu fiquei mais forte, porque isso daqui é o que eu tava em dúvida 1, 2, 3, 4... Não, ficou igualzinho Caramba, a aranha ficou perto do fogo aqui, então já veio a carne tostada Tá, eu vou ficar doidão aqui Ai, eu tenho que pegar a flor, aí eu não fico doido O bom é que você não precisa de fogueira, né Mas também vai ficar ruimzão aqui pra enxergar, né Eu vou deixar feito uma fogueira aqui Senão não vai dar pra enxergar Vamos ver se a gente dura até amanhã Enquanto isso eu vou pegando essas flores aqui pra ver se a gente aguenta Vamos comer aqui Ah, pelo menos a chuva parou, então a gente vai parar de tomar dano de chuva Eu não posso comer essa carne de monstro, senão eu vou ficar mais louco ainda Certo, vamos comer essas pétalas aqui Isso daqui vai melhorar pelo menos um pouquinho da... Ah, eu podia ter feito... Irlanda, né Mas deixa, aquele chapéuzinho Vamos aumentar aqui o fogo pra enxergar melhor Eu já tenho os monstros aqui Foi dois raios e caiu quase tudo Se caísse três raios já era, já ficava zerado aqui Bom, ele... Agora ele vai, acho que provavelmente vai ficar aí um dia assim Eu acho que ficava um dia mais ou menos brilhando Só que aí se a gente andar aqui ele vai diminuir mais Não, é a mesma coisa Eu achava que diminuía mais, acho que mais é a mesma coisa do que ficar aqui perto do fogo Tá, daqui a pouco já vai ficar de dia Aí a sanidade para de cair pelo menos Mas como a gente deixou... eu deixei esse mundo aqui com muita chuva Talvez até volte a chover Não, não voltou Agora pelo menos ele vai ficar rápido, acho que por um dia inteiro aí Um dia e meio Então dá pra você aproveitar bastante aí pra explorar o mapa Só que esse é o problema dele, né? Você vai ter que andar sempre com guarda-chuva pra não ficar tomando dano E tem que ficar sempre tomando cuidado com a sanidade Agora eu tenho que ver se você tiver com guarda-chuva Se você não toma raio Isso daí eu tô em dúvida ainda Ainda não consegui testar, né? Precisa de um pouco mais de tempo aqui pra testar Mas se vocês souberem aí, se vocês já tentaram Deixa aí nos comentários que eu também tô um pouco curioso Se você andar com guarda-chuva com o robozinho Se você toma relâmpago ou não Ou se você vai ter que ficar Você vai ter que fazer um para-raio perto dele, né? No acampamento Pra ele não tomar raio Mas se for pra tomar um raio, até é bom Porque dá pra você recuperar fácil a sanidade Você recupera fácil a sanidade E ganha a vantagem de andar bem mais rápido Acho que se você colocar aqui uma walking cane Que é aquele lá pra você andar mais rápido O bicho deve voar aqui, né? Mata isso daqui A gente tá ficando com fome Bom, mas acho que o vídeo de hoje O vídeo de hoje vai acabar ficando curtinho As habilidades dele, os poderes dele, né? Acaba sendo só isso daí Infelizmente eu não consegui testar aí com o guarda-chuva Que eu tava na dúvida, né? Pra ver se... Eita caramba! Tá aparecendo... Viu aquilo lá? Tava aparecendo... O laguinho aqui em mim Então... Acho que mais pra frente eu vou tentar fazer Pra ver se... Se o guarda-chuva segura o raio ou não Não deveria, né? Segurar Normalmente não deveria segurar Mas... Quem sabe ele não tome o dano com o guarda-chuva, né? Nossa, já subiu... Ah não, ainda tá subindo Então isso daí O vídeo de hoje foi curto Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham... Vantagem vocês viram aí Que contra a mob não vai ter muita, né? Porque não aumenta o poder Ele não fica mais forte Ele só brilha e corre Então eu pelo menos não consegui ver Alguma coisa que dava pra pegar vantagem, né? Os coelhos você consegue chegar antes do coelho, ó Mas também você não consegue matar fácil o coelho Não tem jeito de matar o coelho mesmo Ah, matou! Pera aí, deixa eu ver se eu encontro outro coelho Deixa eu tentar pra ver se dá certo Eu tentei antes também Mas não tinha dado certo Eu vou tentar de novo aqui Cadê os coelhos? Acho que tinha coelho pra cá Cadê aquele piúma de... Caramba, cadê o... Nossa, tá longe Vamos ver se a gente encontra um coelho aqui Que eu quero tentar matar de novo Pra ver se dá certo Ah, tá aqui Não, aqui tá muito... Ah, aqui dá Vai Não, caramba, eu não quero aranha Aí, vai Ah, dá certo! Dá pra matar fácil com ele Cadê? Aquele coelho vai acabar em... Ah, dá tempo Sai daí Ah, com ele dá pra matar Pronto, achamos... Achamos uma utilidade pra... Pro... Pra quando ele leva um raio Ele fica mais rápido E dá pra você matar os coelhos aí Esse daqui... Esse daqui dá pra vocês matarem fácil Fazendo assim, né? Vocês chegam aqui Segura Ctrl E aperta espaço Dá pra você matar muito coelho Pelo menos quando você tá assim Passarinho Passarinho acho que não dá certo Passarinho é bem mais rápido Vamos ver se a gente consegue pegar um passarinho aqui Só pra... Uma tentativa que o passarinho também eu tentei E não deu certo Calma aí que eu tô ficando... Aí, passarinho Mata ele É, passarinho acho que não dá certo Não? Bom, mas é isso daí Espero que... Ah, vamos tentar mais um aqui É, passarinho não dá Bom, então a gente vai ficando por aqui A gente conseguiu descobrir aí Que dá pra matar coelho Quando ele tá energizado Vamos... Vou tentar ainda fazer com o guarda-chuva Quem sabe na próxima atualização Eu tento também já com o guarda-chuva Pra ver o guarda-chuva e o raio Como é que funciona E... Então espero que vocês tenham gostado Boa diversão pra vocês E falou! Boa diversão